Cara, é o que eu falo O tempo vai me inocentar O Gal mudou tudo E a gente vai ver isso em breve A Liquid era pelas Américas Não era um pique Que eu sentia que era um pique do coração Um pique metodológico O Gal, ele sentiu ali a pressão E ele acabou levando a Liquid pra empurrar Mas eu fui um pouco mais pragmático Eu queria vencer, peço desculpa por querer vencer A respeito de colocar Um BR no 03 Eles pediram E depois reclamaram A mesa Seguiu o pedido do time O alegado pedido do time brasileiro De serem colocados no 03 Todos os fizeram Eu não segui Eu só faço a minha pessoa Também